Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a adaptação de um esporte chamado bocha, tá? Eu sei que a maioria não deve conhecer, então eu vou sugerir para vocês depois fazerem uma pesquisa, tá? Pesquisarem aí com o papai e com a mamãe, para conhecerem um pouquinho mais. É um esporte muito interessante, é um esporte olímpico, tá? E eu sei que vocês vão adorar conhecer, tá bom? E vamos lá, eu vou falar primeiro que a gente vai precisar de material para vocês irem separando antes da gente fazer a atividade. Vamos aos materiais, tá? Peguem uma folha branca ou folha de caderno, tá? E separem ela em quatro partes, quatro tiras, né? E aí o que vocês vão fazer? Vão pegar uma canetinha e vão escrever pontuações, tá? Eu escrevi 10 pontos, 50 pontos, 70 pontos e 100 pontos, tá? Mas vocês coloquem a pontuação que vocês quiserem, combinado? Mas desde que seja em ordem crescente, tá? Do menor para o maior, tem que ter uma pontuação maior, combinado? E vamos lá, durex, vocês vão precisar para prender depois no chão. E bolinhas, que vocês tiverem aí, eu estou utilizando a bolinha de papel, a de piscina de bolinha e a nossa bolinha de meia, tá? E também uma garrafa, peguem uma garrafinha aí, coloquem um pouquinho de água, que é só para ela não ficar tombando, tá? Na hora da atividade. Preparem os materiais para a gente poder fazer. Vai lá! Vamos lá, galera, ó. Peguem as três bolinhas, coloquem aqui no início, tá? Onde vocês marcaram aí para iniciar a atividade. Vocês podem fazer sentados ou em pé, tá? Não tem problema, eu vou fazer sentada, que é para vocês visualizarem melhor o vídeo. Para fazê-la em dupla, também pode fazer em dupla, vocês vão jogar uma rodada, joga uma pessoa. E aí vê quantos, somem quantos pontos vocês fizeram, tá? E aí a segunda pessoa vai fazer e também somar os pontos dela. E quem fizer mais, ganha a rodada, beleza? E sozinho, vocês se desafiem a acertar lá no 100 pontos, que é a pontuação maior. Combinado? Então vamos ver se eu consigo acertar? Vamos lá, hein? Primeira bolinha. Eita, não acertei, vamos ver se ela volta. Ih, voltou. Ficou ali nos 70 pontos. Segunda bolinha. Ih, 10 pontos. Terceira bolinha e última. Deixa eu ver se eu acerto lá no 100 agora, hein? Aê, acertei, 100 pontos. Então vamos lá, somei. 100, mais 70, 170, mais 10 pontos, 180, tá? Então eu fiz 180 pontos. E aí se eu estivesse brincando com alguém, se a pessoa ultrapassasse a minha pontuação, ela ia ganhar um ponto, senão eu ganhei o ponto, beleza? Então, gente, o que a gente está trabalhando aqui nessa atividade? Estamos trabalhando a coordenação visomotora, a concentração, tá? E um pouco de matemática, porque a gente tem que somar os nossos pontos. Então é isso, galera. A nossa atividade de hoje é a nossa bocha adaptada. Espero que tenham gostado e até a próxima. Beijo! Tchau! Obrigado.